Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre Ele me ama, ela me ama, mas eu me acho feia Meu namorado, minha namorada, minha crush, eles me acham linda, me acham bonita, falam que eu sou bonita Mas eu não, eu não acredito neles, eu me acho feia Eu não acredito na minha namorada, eu não acredito no meu namorado Por que isso? Vem cá meu amor, vem cá, vem, vem cá comigo, vem Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, te vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Bueno, eu já fiz um vídeo que é, ele me ama, mas me acha feia, né? Ele ou ela, né? Mas foi heteronormativamente falando, né? De forma heteronormativa, ou seja, de forma hétero, seguindo a norma, homem e mulher Vou falar desse jeito que é mais fácil pra todo mundo entender Apesar de eu não seguir mais isso, eu já falei isso no canal também Olha só, nesse vídeo que eu fiz, dele me ama, mas me acha feia, o cara gosta de você, mas acha você feia A menina namora com você, mas acha você a coisa mais horrível do mundo Fala pra você mudar e fala que você não tem mais cuidado pra engordar Esse vídeo eu falo isso, nesse vídeo que eu já fiz Muita gente comentou no vídeo e falou assim E quando o meu namorado ou a minha namorada me acha bonita, mas eu não E eu não acredito na pessoa, o que eu faço? Pra mim ela tá mentindo, com certeza ele tá mentindo Ele tá inventando história, ele fala isso só pra me agradar, ele não gosta de mim, ele não me acha bonita Porque eu não consigo me achar Por que que isso acontece? Como é que a gente vive num relacionamento saudável que a pessoa ama a gente, mas a gente se acha feia Como é que eu vou me sentir bem ao lado de alguém se eu não me sinto boa o suficiente? Primeiro de tudo, se você não se acha bonita o suficiente Qualquer objetivo, esperto, inteligente, interessante o suficiente Pra estar com a pessoa que você tá, pra namorar a pessoa que você tá Provavelmente você tá se comparando com essa pessoa Ou se comparando com a ex-namorada ou ex-namorada daquela pessoa Provavelmente é isso, você se compara com aquela pessoa que você tá Por exemplo, eu com a Carol, né? Eu tô namorando com a Carol e eu falo Ah, eu não acho que eu sou bonita o suficiente pra ela Ou eu vou lá, vejo qual é as ex-namoradas dela e falo Ah, elas são muito mais bonitas do que eu Eu não me sinto boa o suficiente pra namorar com ela porque ela só namorou com gente bonita Isso é muito comum, isso acontece muito, tá? Eu não sinto isso porque eu sou menina maravilhosa, eu me acho maravilhosa Ela também sim, ela também se acha, ela também é E a gente é tudo maravilhosa junto Mas eu já pensei muito isso Eu já desisti de continuar, botar pra frente certas ficadas, certos crushes Porque eu via a ex-namorada deles Ou eu via ele muito bonito, o cara muito bonito E eu falava, gente Eu nunca vou ficar, tipo, ele nunca vai querer me assumir Ele nunca vai querer me achar bonita E às vezes isso acontece mesmo, né? O cara pode nem ser bonito Mas às vezes o cara não assume uma mulher que socialmente não é aceita Isso é uma verdade Mas a gente tá falando de coisas, de casos contrários De quando a pessoa te acha bonita e você não Então a primeira coisa que você tem que fazer é Pare Pegue no bumbum Mentira É pare de se odiar Pare de se odiar, meu amor Para A pergunta que eu te faço é O que te faz achar ou ter certeza De que você não é boa o suficiente Ou menos Do que a pessoa com quem você está namorando Ou do que a ex dessa pessoa? Por quê? O que te faz achar isso? Pensa aí Ai, eu sou feia demais pra ele Ai, ele é tão mais inteligente que eu Ele é acadêmico Ele tá fazendo pós-graduação, doutorado E eu me sinto tão burra perto dele Eu não entendo nada que ele fala Ele é muito inteligente Ai, com 30 anos ela já mora sozinha Já tem uma vida independente E eu tô aqui ainda na casa dos meus pais Eu não sirvo pra ela Eu não sirvo pra ele Não sirvo Ai, ele nem deve sentir ciúme de mim Porque do jeito que eu sou, né? Não tá nem aí, né? Por isso que talvez tá falando que quer um relacionamento aberto Porque eu não sou bonita, né? Eu não sou interessante Então daqui a pouco vai me largar O que eu te faço de pergunta é Por que você não consegue viver o amor Sem colocar as barreiras sociais Acima do sentimento que vocês têm No relacionamento de vocês Eu tô fazendo essa pergunta pra vocês Mas eu fazia isso também Eu fazia isso Eu nem avançava com a pessoa Se eu já achava que eu não era bonita o suficiente Ou boa o suficiente pra pessoa Eu entendo isso Eu nem avançava Porque eu achava assim Não vai me assumir Não vai mostrar pra família A sociedade vai achar horrível O que vão pensar de ver uma menina gorda Com um cara magro, bonito O que vão pensar de ver uma menina gorda Que fala palavrão, cheia de tatuagem Eu me julgava Eu me via com o olhar da sociedade Eu não deixava eu ser amada Nem amar de volta Sem me colocar pra baixo Sem me diminuir Pra mim tá sendo uma experiência muito louca com a Carol De pela primeira vez em muitos anos Eu amar, ser amada E tá tudo bem Claro que tem várias questões E tem muitas questões Que vão além do corpo De se achar bonita e da imagem Que hoje em dia eu já resolvi, né? Mas Por que a gente faz isso? Porque a gente não se ama Porque a gente não se gosta Porque a gente não consegue ver beleza na gente A gente fica presa No que o outro acha Na validação do outro Em todos os outros Mas o outro sendo o seu crush O seu namorado A sua namorada Você não ouve, né? Por mais que ele fale que você é bonita Que ele te acha bonita Que ele te acha atraente Que ele sente tesão em você Você não acredita Acredita nele Começa a acreditar E se você ainda não é inscrito nesse canal Faça o favor de se inscrever Deixa seu bom e maravilhoso like Não é mesmo? Entenda que vocês são pessoas diferentes Você e seu namorado E sua namorada São pessoas diferentes Tem cabeças diferentes Tem visões de mundo diferentes Tem corpos diferentes Eu falei diferentes E não melhores ou piores São diferentes O valor De melhor ou pior Quem dá é você Que se compara E que coloca uma barreira E uma situação Pra não, não Então não é assim É você que valoriza isso É você que hierarquiza Quem é mais bonito E infelizmente A sociedade também Quantas vezes a gente já não viu Comentários do tipo Fulano tá namorando Com aquela ali O que ele viu nela? A fulana tá namorando Com aquele cara horrível Coitada nela Deve estar desacreditada da vida Eu sempre falo aqui No Instagram Inclusive segue no Instagram Alexandrismos Em qualquer lugar No meu livro O amor primeiro É o próprio Depois o recíproco Você precisa se amar primeiro Pra poder amar alguém Você precisa se gostar Se amar, se aceitar Pra depois você poder Dar isso pro outro Pra que a pessoa Que tá com você Namorando com você Ficando com você Não seja só uma coisa Que vai preencher uma carência Mas que seja realmente A pessoa que você ama E que você deixa ser amada Você deixa que a pessoa te ame E te elogie E fale coisas pra você Por mais que você No início não perceba E não acredite Mas que você se deixe ser amada Se deixe levar Por esse mundão aí De amor Que é uma delícia Eu amo Você precisa fortalecer O seu amor próprio Porque sem ele Você vai continuar Nesse mar de insatisfação Se achando uma merda E daqui a pouco Perde o relacionamento Termina o relacionamento Pra não se machucar Você mesma termina Sabe? Pra não dar merda Você mesma já faz a merda antes Já fiz muito isso Não faz isso com você Pare de se odiar E outra coisa Que você tem que pesar aí É a responsabilidade emocional Que você tem Com a pessoa que tá com você Então assim Se você se sente insegura Se você não acredita Se você pensa Que vai fazer alguma merda Terminar o relacionamento Que você ama Que você gosta Mas que você não consegue Se sentir bem Ou boa o suficiente Abre isso pra pessoa Que tá com você Fala isso Com a pessoa que tá com você Se você não consegue Se sentir segura Ou ter coragem De falar com a pessoa Que você ama As suas inseguranças Com quem você vai ter Com quem você vai ter Com quem você vai se abrir Se não com a pessoa Que você ama Que tá ali com você Do seu lado Abra-se com ela Fale com ela Como é que você se sente E fale pra ela Que por mais que ela Ache o contrário E veja o contrário Você ainda não se vê Dessa forma E as vezes ela vai te ajudar As vezes ela vai Dar a mão pra você E vai ser um suporte Pra que você comece A se aceitar E se amar Porque se você não fizer isso E falar com o seu parceiro Com a sua parceira Simplesmente você abre margem Para desconfiança Ciúme Posse Insegurança Desmotivação Cansaço E você se sente ainda pior Com você mesma Tudo isso Embarreira o seu autoconhecimento E dificulta O crescimento Saudável Da sua relação Você sempre vai estar Se sentindo menos Pior Nunca boa o suficiente Insegura Desconfiada Começa a ter muito ciúme Muita posse Começa a inventar coisa Que não existe Até que chega um momento Que você vai perder essa relação Porque você vai sabotar ela Porque você não se acha Boa o suficiente Você vai estar sempre Com o pé atrás E não vai dar valor A quem você é de verdade Você vai ficar naquela paranoia Do tipo Viu? Até que você vai encontrar Alguma coisa Viu? É por isso Viu? Nunca gostou de mim Porque você vai criando Uma situação E que aquilo acaba mesmo Porque É isso, né? Você não se abriu Você não falou E criou-se um monstro Lembre-se A gente não consegue dar amor Se a gente não tem ele Dentro de nós A gente não consegue dar algo Se a gente não tem isso Da gente Como é que eu vou dar um presente Pra alguém Se eu não tenho esse presente? Aniversário da Eva Hein, Eva? Filha? Filha? Eva nem acorda, gente Eva? Oi, Eva? Ela não se mexe Bom, eu ia usar a Eva de exemplo Não vou mais É aniversário da Carol Eu quero dar um presente Pra ela Aí eu fiquei de dar Uma bota de presente Como é que eu vou dar A bota de presente Se eu não tenho essa bota aqui Se eu não comprei a bota? Você não pode comprar O seu amor próprio Mas esse é um exemplo Como é que eu vou dar Alguma coisa pra alguém Como é que eu vou Abrir uma gavetinha aqui E dar amor Se não tem amor Dentro da gavetinha? Não tem como Você precisa se amar primeiro Pra depois você poder Amar o outro Às vezes você tá numa relação Só por carência Só pra completar Uma coisa que você não sabe O que que é E essa completude Que você precisa Tá dentro de você Porque você é uma pessoa inteira Ninguém é a sua metade Né? Duas pessoas juntas Não é pra completar uma outra Né? Esse papo romântico Que realmente A gente se completa Eu e o Carol A gente se completa Mas não é isso, né? Ai, eu era uma metade Agora ela é outra metade Não, eu sou inteira E ela também é inteira Nós duas somos inteiras E juntas Nós somos foda pra caralho Somos duas pessoas inteiras Juntas numa relação Não tem ninguém pela metade Tá bom, minha querida Olha só Enxergue beleza em você Mude o seu olhar Começa a parar de se odiar Se você quiser Vai ler meu livro O link de compra Tá aqui na descrição Vai ver os vídeos do canal Tem muito vídeo aqui no canal, ó Clica aqui do lado Não na Eva Mas aqui do lado Tá bom? Pra você ir desconstruindo a sua cabeça Pra você ir abrindo a sua mente Entendendo que você é maravilhosa Que você pode se sentir bonita Que você pode se sentir mais Maravilhosa E que se a outra pessoa Vê beleza em você Apenas aceita Aceita Não bota a condição nisso Aceita Aceita o amor Aceita o elogio Aceita quem você é Vamos começar agora? Vambora Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo E um beijo Quem é de colega em cima Até o próximo vídeo Tá bom, meu amor? Um beijo Se ama Se ama